www.marcéliooliveira.com.br Sempre que o assunto é cobertura, é sempre um assunto um pouco complexo, porque depende de muitas coisas, às vezes o cliente não está aberto a ideias e nem sempre é possível fazer o que o cliente quer, muitas vezes a gente tem que fazer o que é possível. Isso muitas vezes gera um certo desconforto, mas eu procuro sempre fazer uma pré-entrevista com o cliente antes de uma cobertura para ele estar bem ciente de como tem que ser feito, como deve ser feito para que o resultado obtido no final da Tattoo seja bem legal e ninguém imagina que seja uma cobertura física, do meu ponto de vista, é uma cobertura bem executada. Uma coisa que eu acho bem importante é tentar deixar bem claro para o cliente que uma cobertura o trabalho tem que ser muito maior do que a tatuagem que ele já tem, para que o resultado seja legal. Então geralmente eu crio uma arte onde nessa arte teve uma área bem escura e essa área escura, como nessa foto dá para perceber, a área escura eu uso para fazer a cobertura do trabalho e todo o resto do trabalho eu faço fora da área da antiga tatuagem. Isso permite com que eu faça um trabalho bem legal desviando o foco porque o tema principal não vai estar em cima da tatuagem antiga e sim do lado de fora e como um complemento eu uso para fazer a cobertura. Claro, cada caso é um caso, nesse caso em si eu pude executar isso, foi um trabalho executado em dois dias porque foram duas coberturas, uma em cada braço, durando em média de sete a oito horas. Cada tatuagem, a primeira tatuagem no braço direito foi em torno de dez horas e a cobertura foi feita em cima de uma outra tatuagem mais escura do que do braço esquerdo. Outra coisa muito importante e muito relevante na hora de uma cobertura é evitar desenhos com sombras mais suaves, esse tipo de coisa. Eu procuro sempre buscar desenhos com bastante textura e coisa do tipo que facilita a sua vida na hora de executar uma cobertura, uma vez que não é uma sombra, como eu posso dizer assim, muito suave, muito lisinha. Quando você trabalha com bastante textura, facilita muito na hora da cobertura. Muitas vezes você vai precisar usar o cinza ao invés de um sumi, de um black wash, de um gray wash, porque quando você mistura a tinta com o diluente, ela se torna transparente e isso é o que faz mostrar com que ela seja acinzentada. Mas no caso de uma cobertura, muitas vezes você tem que trabalhar com cinza, com vários tons de cinza. Nesse caso foi possível usar as duas coisas e obter um bom resultado no final. Quando eu faço uma cobertura, eu procuro usar muito branco para contrastar, uma vez que geralmente o trabalho tem que ser mais escuro. Eu costumo sempre falar também, para quem está começando, eu acho que não é uma boa ideia executar um trabalho de cobertura, porque a sua aplicação tem que estar em um nível bem legal, o processo de saturação tem que estar bem perfeito, porque senão o resultado pode ser desastroso. Em alguns casos é preciso uma segunda sessão para um retoque ou algo do tipo, muitas vezes, porque na maioria das vezes, quando você vai fazer uma cobertura, a antiga tatu, geralmente a pele já está danificada, então você tem que tomar uma certa cautela na hora da aplicação para que não prejudique o resultado do trabalho. Então muitas vezes é preciso uma segunda sessão. Nesse caso não foi preciso, deu para executar o trabalho de uma forma bem legal. Mas repara que eu usei bastante cinza, uma vez que você usa cinza num ponto da tatu, é bem importante. Você use nos outros, para que não fique destoado, não fique semelhante os tons. Os dois braços eu usei a mesma sequência de sumis, de mesmo tom de cinza. Tentei executar os dois da maneira mais parecida possível, para que no final o resultado não se tornasse algo tão diferente uma peça da outra. Nas regiões onde eu usei preto puro, para esse tipo de trabalho eu gosto muito de usar um preto mais escuro, um preto cromático, que eu acho que ajuda bastante no resultado e no contraste com as demais partes da tatuagem. Me ajuda bastante, não uso preto linha nessas horas. Eu uso preto linha, mas nas partes onde eu quero dar maior profundidade, eu sempre trabalho com preto bem escuro. Eu sou o Marcel Oliveira, e bem vindos ao Tatu TV. Você.. P amigos, eu gostei... Eu servei digno... Obrigado.